Vamos lá, vamos lá. Então, nós estamos conversando aqui, gente, pela questão número 13, né, aqui. Atuar como correspondente jurídico, vale a pena? A Regina perguntou isso pra nós, não é? Olha que bacana aqui o que a Regina fala, gente. Recebeu e-mail para participar do treinamento do PJE do Ceará, dia 30, às 10 horas. Quem foi nomeado no Ceará, papapá, e ele comenta aqui sobre correspondente jurídico. Então, essa aluna, ela fez o curso conosco, fez lá o treinamento no TJE do Ceará, e ela também está trabalhando como correspondente jurídica. Isso, gente, é algo que você aprendeu aqui na JusExpert, que além de ser perito, você também pode ser correspondente jurídico não precisando fazer faculdade, não precisando fazer o curso de direito. E muitos alunos que seguem a orientação estão sendo chamados pra realizar esse trabalho que os advogados de outros estados chamam. E ganhando o seu dinheirinho também. Então é muito importante, sim, pessoal, vocês sigam as nossas orientações, não apenas na perícia, mas em todas as áreas que nós orientamos vocês. E aqui, gente, dá pra fazer um trabalho muito legal na tua cidade. Vai por mim, tá bom? Tchau. 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 Tchau.